Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O embargo da China fez as exportações brasileiras de carne bovina recuarem pelo segundo mês consecutivo. De acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, no mês passado o Brasil embarcou cerca de 105 mil toneladas de carne, uma queda de 47% em relação a igual mês de 2020. Em outubro foi uma queda de 43%. Sem os embarques ao país asiático, as exportações de janeiro a novembro já estão 7,15% menores. A China é o principal importador do produto. Depois vem os Estados Unidos, Chile, Egito e Emirados Árabes. A produção de tilápia em Mato Grosso do Sul responde por pouco mais de 30% do volume de abastos no Brasil de janeiro a outubro deste ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. Segundo o relatório no Estado, a produção somou mais de 16 milhões de toneladas do pescado. Já o total no Brasil nos 10 primeiros meses do ano alcançou quase 54 milhões de toneladas. No Estado Sul Mato Grosso do Sul, quase toda a produção de tilápia se concentra em cinco municípios. Aparecida do Taboado com quase 41%, Selvíria com cerca de 33%, Brasilândia com 6,2%, Novo Mundo tem 5,68% e Itaporã com mais de 4,2%. Um dos destaques para a piscicultura no Estado é a criação no sistema intensivo, que ganhou força após a implantação de políticas públicas, como o programa Peixe Vida, que estimula a criação de peixes e alevinos. Somente nesse ano, o Estado do Mato Grosso do Sul chegou a comercializar mais de 4 milhões de dólares em tilápia até outubro. Entre os maiores compradores se destacam os Estados Unidos e o Canadá. O Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que é o pioneiro na realização de provas de avaliação de animais no Brasil inteiro, divulgou o resultado de mais de um teste de ganho de peso das raças Nelore e Caracu. Joslane, eu vi aqui que vocês analisaram 200 animais, certo? Como que eles foram selecionados? Olha, na verdade foram 234 animais na prova de ganho de peso de 2021 e esses animais, os animais de criadores particulares, eles passam por um processo de seleção dentro da fazenda em que os criadores selecionam aqueles animais que têm maior potencial de crescimento. No caso dos animais do Instituto de Zootecnia, não existe uma pré-seleção. Todos os animais nascidos na safra são encaminhados à prova de ganho de peso, todos os animais machos. Certo. E Joslane, além dos animais do próprio Instituto, também é possível que sejam avaliados animais dos produtores? Sim, sim. Nós avaliamos tanto os animais do Instituto de Zootecnia, né, porque a prova de ganho de peso é uma das ferramentas de seleção do programa de melhoramento, como também os animais de criadores particulares, né? Esse ano, por exemplo, nós recebemos aqui nas provas de ganho de peso animais de 41 criadores, né, dos diversos estados da federação. Certo. E como que é realizada essa prova, Joslane? Por quanto tempo os animais são avaliados? Como é que funciona? Olha, existe uma norma, né, de execução da prova de ganho de peso. São vários critérios, né, que os animais atendem para participar da prova. Principalmente, cada grupamento genético, né, que participa da prova ou cada raça deve participar com no mínimo 20 animais, né? Nós temos um número muito maior, mas no mínimo 20. Esses animais devem compor um grupo de contemporâneos, ou seja, eles têm que ser nascidos na mesma época, serem do mesmo sexo, né? E eles têm que ser animais também registrados pelas respectivas associações, tá? Então, esses são alguns das normas, né, para participação da prova. E esses animais chegando aqui, eles permanecem em teste por 168 dias, sendo que os 56 dias iniciais são relativos ao período de adaptação. E os 112 dias seguintes é avaliação do desempenho do animal propriamente dito. Entendi. E como que as informações de desempenho são calculadas para se fazer aí a classificação dos animais? Olha, a prova de ganho de peso é uma ferramenta relativamente simples, né? Então, essa é uma das vantagens, né, que ela consegue ser aplicada em vários locais, né, desde que atendam as normas. Então, são pesagens, né, pesagens ao início da prova, ao final da prova, e também pesagens intermediárias, tá? Ao final da prova, então, é feita uma avaliação do desempenho desses animais. E aqui no Instituto de Zotequimia, nós classificamos o animal em função de um índice, que nós chamamos índice da prova de ganho de peso. Esse índice considera o peso do animal, né, ao momento que ele chega na fazenda, e também o desempenho durante a prova, né, que é o ganho de peso durante a prova, tá? Nós fazemos, então, uma ponderação de 60% para o ganho e 40% para o índice, né, e é feito, então, um ranking, né? Esses animais, então, são ranqueados e é feita, então, uma classificação desses animais em função da média do grupo de contemporâneos e do desvio padrão desse grupo. Esses animais são classificados em seis categorias, né, elite, superior, mediano, regular, comum e inferior, tá? Esses animais classificados como elite, superior e mediano, eles são, então, recomendados como reprodutores. Os demais, então, não são recomendados como reprodutores, mas sim para engorda e abate. Certo. E, Joslaine, é interessante também saber há quanto tempo vocês realizam esse tipo de trabalho no Instituto? Sim, já é um trabalho realizado há muito tempo, né? Desde 1951, o Instituto de Zotequimia realiza provas de ganho de peso. Esse ano, portanto, foi a 71ª prova de ganho de peso, né, então, o Instituto tem muito know-how, né, na realização desses testes. Certo. E, com todo esse trabalho, o Ize provou cientificamente que é possível produzir animais com quatro arrobas a mais no peso da carcaça quente. Como que a gente pode explicar esse resultado? É, então, a prova de ganho de peso, durante muito tempo, ela foi utilizada como instrumento do Programa de Melhoramento do Instituto de Zotequimia, né? Hoje, já há algum tempo, né, o Instituto utiliza outras metodologias, né, e outros mecanismos de seleção. Por exemplo, a avaliação genética genômica, né, que hoje os animais do Programa de Melhoramento são avaliados em função dessas outras ferramentas. Mas, ao longo, né, desses 40 anos que tem o Programa de Melhoramento, né, do Instituto de Zotequimia, uma boa parte foram utilizados animais selecionados em prova de ganho de peso, tá? E isso possibilitou uma mudança genética, né, nas características de crescimento em torno de 1% da média ao ano, né? Então, esse ganho genético, ele é cumulativo, né, e isso, então, produziu esse resultado, né, do ganho genético, né, ou de uma mudança genética em torno de 4 arrobas, né, no total do tempo do Programa de Melhoramento. Certo. Joslane, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Quando tiver mais novidades para ajudar os nossos produtores, é só avisar, viu? Até mais. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Você sabia que existem cosméticos feitos a partir do leite de camela? Pois é, em Dubai, a produção desses produtos, além de trazer benefícios para a pele, também é sustentável. E depois de conhecermos a maior fazenda de camelos do mundo, a produção do leite de camela e alguns dos seus principais produtos, hora de conferir a maior fábrica do planeta de sabonetes produzidos com este leite. Do mel à flor de jasmin, a produção conta com mais de 30 essências de sabonete. Os produtos de rosto têm uma mistura de 30% de leite de camela, já os de corpo, 25%. São dois modos de fabricação, o totalmente artesanal e o que passa pela máquina. Na mistura, tem óleo de coco, leite de camela e óleo essencial. Para criar a textura de um sabonete, eles permanecem em repouso por cerca de um mês, tanto o artesanal quanto o industrial. No processo da máquina, são feitos mil sabonetes por hora. Ao chegar no ponto certo da mistura, a temperatura é medida. E quando estiver pronta, o sabonete vai para o molde, onde descansa geralmente por 24 horas. Algumas horas, por mais tempo. Então, vai para a máquina de cortar e novamente vai para o descanso nessas caixas, por mais ou menos um mês. A fábrica tem capacidade de produção de 100 mil sabonetes artesanais por mês. E 350 mil dos que são feitos na máquina. O que a gente faz é pegar o leite fresco de camela produzido localmente e misturamos uma receita única, com óleos essenciais, por exemplo, e outros ingredientes. E criamos o sabonete mais puro, provavelmente no mundo, de leite de camela. A proposta da fábrica é ser 100% sustentável. Nada é jogado fora. E aqui a gente tem um bom exemplo disso. Essa caixa de ovo, por exemplo, é reciclável. E o sabonete que sobrou... vem para cá. A produção de sabonetes começou em 2013 e em 2017 houve a primeira exportação. A Tailândia foi a nação que recebeu os primeiros sabonetes. Mas o negócio cresceu tanto que a fábrica hoje entrega produtos em mais de 38 países. Ao longo dos anos vieram também as premiações, como o de negócio mais sustentável do ano, em 2015, entre os países do Golfo. Uma característica da empresa é também desenvolver projetos personalizados. Para a maior exposição mundial à Expo Dubai, foi criada uma linha de lip balm, aquele hidratante para os lábios e o creme hidratante corporal de leite de camela. Para os produtos licenciados para a Expo Dubai, nós queremos ter um mostruário bem original. Nós criamos os produtos de leite de camela, como sabonetes, cremes, hidratantes e lip balms. Todas as embalagens têm como destaque esse camelo bonito. O leite de camela tem uma alta concentração de minerais, como cálcio, potássio, zinco e selênio. E vitaminas A, B2, C, D, E e zinco. Por isso, estudos comprovaram que o sabonete promove desde a elasticidade da pele até a redução de leves rugas. E o Tater Cell de hoje fica por aqui. Excelente fim de semana a todos. E segunda, estou de volta com outras informações sobre o mercado da pecuária. Eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau.